Futebol Card Ping Pong, trazendo pra vocês Dario Pereira do São Paulo Futebol Clube. Nome completo, Dario Alfonso Pereira Bueno, nascido em 19 de 10 de 1956 em Montevideo, Uruguai. Altura 1,79, peso 79 quilos, posição meio de campo, equipes que já defendeu, Nacional de Montevidéu. Títulos, campeão sul-americano juvenil pelo Uruguai em 75, campeão Uruguai em 76, Campeão da Liga Maior do Uruguai em 77 e campeão brasileiro em 77 pelo São Paulo Futebol Clube. Curiosidades, Dario Pereira já defendeu a seleção do Uruguai por 3 anos em 75, 76 e 77. Um jogador de extrema habilidade e controle de bola, Dario é um meio campista com características ofensivas. Sua maior vitória foi chegar ao São Paulo e logo ganhar o título de 77. Por outro lado, a sua maior tristeza foi ficar de fora do Mundial de 78, quando o Uruguai foi desclassificado. Seus ídolos no cinema, Steve McQueen e Robert Redford, no futebol, admira Beckenbauer. Dario tem como hobby colecionar livros e seu prato preferido é a paella. Este, portanto, é Dario Pereira do São Paulo Futebol Clube.